O título de hoje, ou é ou poderia ser, para Crite, o paraíso perdido. A nossa cultura ocidental tem muito uma noção de que um pecado fundamental foi cometido e que a gente deve voltar ao paraíso. Então, do ponto de vista existencial, do ponto de vista filosófico, existe uma relação entre a Prakriti, que está lá na capa do livro do Esvoboda, como sendo a mãe divina, perfeita, sem nenhum problema. E o Purusha, então anota, por favor. Quando você fala a palavra Prakriti, no contexto onde tem Purusha, essa Prakriti é perfeita. Quando você fala a palavra Prakriti, no contexto do Ayurveda. Bom, uma das interpretações é de que essa não necessariamente é perfeita e principalmente essa não é que vai garantir a tua saúde, você não tem que voltar para lá, para estar exatamente saudável. Então, existem três tipos, na verdade existem mais, mas vamos focar aqui em três. Existem três tipos fundamentais de conseguir informação no Ayurveda, em termos do que está acontecendo contigo ou com alguma pessoa. Anota aí. São três momentos diferentes de um processo de diagnóstico. O primeiro vem com a palavra TRIVIDH PARIKSHA. TRI, T-R-I, V-I-D-H, TRIVIDH PARIKSHA. Esse PARIKSHA, o I é longo, tem aqui um negócio em cima. Então, o S tem um pontinho embaixo. A pronúncia disso é TRIVIDH PARIKSHA. Então, quais são os tipos de meios que você pode obter a informação? Então, quando uma pessoa entra em contato contigo, ela não está exatamente ainda fazendo uma consulta clínica em si, ok? Isso a gente chamaria de pré-ambulatório. Você está respondendo ficha, etc. Você está conversando com a pessoa, a pessoa está tocando. DARSHA NAS PARIKSHA NAS PARIKSHA NAS PARIKSHA. Então, TRIVIDH PARIKSHA são três canais pelo qual você pode obter informação. Você pode obter isso de uma maneira visual, que, digamos assim, teoricamente, no contexto antigo, ou a pessoa vinha conversar contigo, você visualmente já via como ela andava, você via a postura dela, você via a cor da pele dela. coisas que, a princípio, você consegue pegar facilmente de longe. Ok? Nessa época não tem telefone. DARSHA NAS PARIKSHA 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 NAS PARIKAL, muitas coisas, ele pode pegar o teu pulso e pegar a informação através do toque, bater no teu tórax, pedir pra você tossir, falar 33, etc e tal. O falar 33 já não seria exatamente sparsana, mas a pessoa pode encostar no teu braço, pensar aqui e ver qual é a densidade de gordura, etc. Isso é sparsana. Tudo em que o toque é fundamental pra obter informação. Então a visão é o primeiro, o toque é o segundo e a audição é o terceiro. Ok? Prashna. Tudo que você faz através de pergunta, falado ou questionário, são formas de você conseguir informação. Então essa é uma primeira sessão, um primeiro round de diagnóstico. Suponha que você chegou num hospital e tem ali uma pessoa pra te atender. Ela pede pra você responder um questionário, ela olha pra você, ela encosta algumas coisas em você e fala se é pra ir pra lá. Você tem que conversar com essa pessoa, você tem que ir pra fisioterapia, você tem que ir pra o departamento de mulheres, etc. Ok? É como se você fizesse uma avaliação geral, não específica muito da pessoa. Ok? Então, de novo, trivida pariksha é pra você saber quem é a pessoa. Nota aí, trivida pariksha, quem é você? Grosso modo. Ok? Aí depois vai vir o outro que é o ashtha. E esse S e o T tem pontinha embaixo que é oito. Ashtha. Vida. Conhecimento. Pariksha. Processo diagnóstico. Ok? Ashtha, vida pariksha. Você já está entrando e o clínico ayurvédico, ele já está mais presente nesse contexto e você já tem uma doença. Ok? Se você não tem uma doença, não tem necessidade de você olhar a língua da pessoa necessariamente, olhar o xixi dela, olhar o cocô dela, ver como é que está o joelho batendo nela. Ok? Então, ashtha, vida pariksha, ele serve pra você examinar uma pessoa em busca de uma doença. Ok? Ele é o que a gente atualmente chamaria de diagnóstico clínico. Ok? No primeiro seria pré-diagnóstico. Você vai no contexto da medicina ocidental, você faz um monte de exame, etc. Você está colhendo informação no primeiro caso, no trivida pariksha, como um conceito. No segundo, você está pegando informação e você está procurando uma palavra chamada doença. Rouga. Ok? Mas ainda não a palavra tratamento. Isso é muito importante. No trivida pariksha, você está olhando pra descobrir quem é a pessoa. No ashtavida pariksha, você está olhando pra descobrir quem é a doença. Então, o primeiro é o Rougi, o segundo é o Rouga. Quem é o padecente no primeiro? Quem é a padecência? Quem é a doença ali? E o último, que é o da gente, que é pra falar do... Como é que é o nome disso? Prakriti. É o dasha. Eu acho que dasha é com S e com o tracinho em cima. Dashavida pariksha. E esse é o diagnóstico completo do Ayurveda anota para definir um tratamento cirúrgico entre aspas panchacarma. Entre aspas é o cirúrgico, não o panchacarma. Ok? Então quando você vai propor um tiquitza, um tratamento de uma pessoa, você precisa entrar em outros níveis de detalhe pra pessoa, que é como é que está a força dela agora, como é que está o agne dela, que idade que ela tem. Basicamente, do ponto de vista ayurvédico, o quanto que ela aguenta levar uma surra fisiológica através do vamana, veretina e etc. Porque o panchacarma, ele, por exigir um grau de esforço fisiológico imenso e uma capacidade de carga desse esforço, se você faz um panchacarma numa pessoa que está, por exemplo, com um quadro de debilidade do coração, a pessoa pode infartar durante um vamana ou qualquer coisa que seja. Então, da mesma forma, quando um clínico fala para o você vai precisar fazer essa cirurgia, o cirurgião ele olha e fala ok, mas eu preciso fazer alguns testes específicos para saber quanto de anestesia você aguenta, se eu posso cortar isso dessa forma ou não, se a tua veia vai ter a capacidade de responder a esse transplante ou não. Entenda que dentro da perspectiva do Ayurveda, o panchacarma é como se a gente estivesse fazendo uma coisa que tem um grau de impacto que no ocidente a gente chamaria de cirurgia, processo intensivista. Ok? Então, no Dasha Vida Pariksha, uma das condições que vai ser examinada é a sua prakriti. Porque, atenção, para você fazer um panchacarma em alguém, se você não sabe a prakriti, isso é extremamente irresponsável. Porque uma das coisas, a gente estava comentando do óleo de rícino hoje na nossa sessão, a gente tem qual sessão, né? A 15. uma pessoa de constituição mais pita, ela facilmente, com uma colher de óleo de rícino, já pariu um filho. Uma pessoa de constituição mais vata tomou uma colher de chá que a gente estava comentando, e aquela colher de chá não fez nem cosquinha. Então, uma das coisas que é fundamental na classificação do Ayurveda de prakriti é qual é a resposta que essa fisiologia, que esse sistema digestivo, que esse Mahavai de Sirotas, vai ter quando eu apertar o botão Vamana, ou seja, fazer ele vomitar. Quando apertar o botão Viretina, fazer ele ter um processo de purgação do fígado, do intestino. E quando apertar o botão Vasti, aqui no caso é o Nirohabasti, ou Vasti, que é a palavra um pouco mais adequada, o quanto que esse sistema vai aguentar? Vai aguentar 8, 15 ou 30? Vocês viram lá na live que a gente estava fazendo lá na Índia. Cara, aguentar 30 baixos em 17, 18 dias cansa pra cacete. Foi por isso que a gente deu uma pausa no nosso churrini quando a gente estava lá, porque eu olhei e falei que não vou dar conta de receber dois baixos todo dia e ainda está dando duas horas de aula ou qualquer coisa que seja. Então foram, sei lá, 16 dias, 18 dias recebendo esses 30 baixos. Aí eu não vou entrar no ponto ali, não seja, mas dentro da perspectiva do Ayurveda pantiacármico, dentro da perspectiva do Ayurveda cirúrgico, você é obrigado a ter uma noção efetiva de qual é a pracrite da pessoa. Sem isso, você propõe um vaman, um veretina ou qualquer coisa que seja nessa pessoa e não ter esse conhecimento é irresponsabilidade. Então, no geral, esse tema de pracrite, ele aparece de um ponto de vista mais clínico no Ayurveda quando a gente chega ao Dasha Vida Pareitia. No Asta Vida você está olhando língua, você está olhando outras coisas, mas você não está olhando exatamente como é que é o funcionamento fisiológico da pessoa em situações de estresse. Por exemplo, eu não sei se vocês já fizeram aquele teste ergométrico de correr na esteira. Teoricamente, aquilo foi criado para cavalo, mas isso é um outro ponto. Tem uma hora em que o cara que está operando a máquina, ele te pergunta assim, você está disposto a fazer o teste de esforço intenso ou você quer parar agora? Nesse momento em que ele vai botar você para ficar ofegante, esse lugar que você pode ter uma parada cardíaca com facilidade, etc., não pode ser feito em uma pessoa que está com risco de ter um infarto ou qualquer coisa, você tem que parar ali antes. Então, a prakriti de uma forma efetiva no Ayurveda é extremamente necessária para o contexto onde você está fazendo processos cirúrgicos ou pantacármicos na pessoa e aquela informação ela é uma informação base de operação para aquele tipo de situação de alto nível de carga de estresse fisiológico sobre o sistema da pessoa. Fora disso, muitas vezes fazer um pantacármico que são mais light que não vai... No sul da Índia muitos dos pantacármicos nem tem vaman no direito, etc., as pessoas elas olham, fazem questionário, nem pegam o teu pulso e fazem pantacármico sem se preocupar muito com pantacármico nesse sentido mais do sul da Índia, sem o vaman, o verete, etc. Fazem só com oleação, com nácia, com a bianga, com tomando aquele monte de cachai, etc. E o ponto central é a paracrite enquanto paraíso perdido ela é uma importação digamos meio questionável em relação à real efetividade da paracrite dentro do processo do Ayurveda de uma forma mais global. Para você manter a saúde você não precisa voltar a sua paracrite. Voltar a sua paracrite é impossível, a gente estava falando disso no tópico anterior, lá da questão do limite de carga fisiológica, etc. O objetivo da saúde no Ayurveda não é e não deve ser voltar a sua paracrite o objetivo da saúde no Ayurveda é é você estar com o seu processo de vatapitikafa dos seus datos do seu agni dos seus sentidos da sua mente tudo isso funcionando de uma maneira harmônica em um estado equilibrado que não tem a palavra placrite ali isso é o que faz você estar saudável estar em um estado de suácido previda paraíxia só faz quando não há doença na pessoa ele é o diagnóstico como é que o nome disso? não é premonitório é preliminar ele é o início do processo para você ver se existe a necessidade de mandar a pessoa para o raio-x ou qualquer coisa assim beleza? não é preventivo é preliminar é aquilo que você faz antes de você ver se você vai precisar por exemplo se o pneu do teu carro está murcho você antes enche ele na bomba e se ele ficar cheio você não precisa levar ele no borracheiro ok? depois que ele está cheio você fez um previo da parexia nele e o pneu fala para você eu estou de boa eu consigo andar daqui eu só estava vazio eu não estou furado mas se você enche ele logo depois de vazio você fala vamos levar ele no acho da vida para a rixa e aí se você vai no borracheiro e ele põe lá uma cola e fecha aí beleza agora se ele leva no borracheiro o borracheiro fala olha isso daqui está funcionando o mundo caiu se isso daqui está funcionando mas você não está com problema aqui o problema é na roda aí você já tem que ir em um outro mecânico é um negócio mais complexo pegou o tom da coisa vamos lá